Então pessoal, essa aqui é uma árvore que eu comprei há pouco tempo, tem aproximadamente umas três semanas que eu comprei ela, ela é uma cerejeira, vocês podem ver que eu estou aqui numa varanda, então eu não disponho de muito espaço, mas a paixão é grande, então a gente tenta dar um jeito, tem umas três semanas mais ou menos que eu comprei essa árvore aqui e o que me chamou bastante atenção foi a grossura do tronco dela, deixa eu citar aqui para vocês verem, ela é bem grossa, eu achei uma planta bem bonita, eu paguei aqui o equivalente a uns 20 dólares mais ou menos porque estava na promoção, só que quando eu comprei ela não veio com nenhuma dessas ramificações, ela não tinha nada, ela não tinha isso aqui, aqui em cima que seria a copa dela, tinham poucas, pouquíssimas folhas, como já tem umas duas, três semanas mais ou menos, ela começou a crescer bastante e eu coloquei nesse cantinho aqui da varanda porque eu tenho um problema aqui do sol, eu não consigo pegar muito sol, não pego sol da manhã, agora são aproximadamente meia da tarde, mas em compensação, como a gente está na primavera aqui no Canadá, eu consigo pegar, a planta consegue pegar sol ali mais ou menos a partir de agora, uma e meia da tarde, vocês podem ver que já começou a aparecer aqui um sol, então desse horário até umas sete horas da noite, porque está escurecendo bem tarde, está escurecendo por volta de 10 horas da noite agora, então ela consegue aproveitar aqui pelo menos na copa, ela está pegando bastante, então eu ainda não me decidi, eu tenho que selecionar algum desses ramos aqui, não sei se eu mantenho como um galho de sacrifício, como ela tem esse tronco aqui bem comprido, o que eu estou pensando, eu estou pensando em tirar uma muda mais ou menos aqui, porque aqui tem um pedaço que está bastante feio, a madeira está apodrecida, então eu tenho que trabalhar aqui ainda, eu vou começar a trabalhar nessa planta e aí eu vou compartilhando tudo o que foi acontecendo com vocês, está nascendo mais uma folhinha aqui, comprei uma muda pronta, então assim, a vantagem é que ela já vem com um tronco mais grosso, mas eu ainda quero engrossar mais, então eu fui numa loja aqui perto, comprei, que é difícil encontrar bacias, bacias que eu comprei, elas são pequenas, eu não consegui encontrar bacias muito grandes, desculpem o barulho, porque aqui onde eu moro tem alguns apartamentos que estão em obra, então infelizmente acaba tendo essa barulheira, eu tenho, eu comprei aqui, coloquei dentro, está vendo, tem para poder medir, aqui, porque eu quero deixar que ela cresça bastante, que ela se torne bem vigorosa, que ela produza bastante raízes e aí para que ela possa crescer aqui embaixo, eu vou ter que tirar, eu vou ter que cortar essa parte de cima, porque a planta está mandando energia para cima e eu preciso que ela se concentre nos galhos aqui de baixo, para que o tronco possa crescer e para que ela possa passar aqui pelo menos um ano crescendo e ganhando mais cor, vocês podem ver que aqui embaixo também está nascendo mais, eu vou fazer depois um próximo vídeo, vou prender aqui a câmera direitinho, onde eu vou transplantar ela desse vaso para essa caixa, na verdade isso é uma caixa de armazenamento, mas estava em promoção, paguei 10 dólares nessa caixa, comparando com o que se tem por aqui, estava realmente, e foi barato porque a loja, não sei por que motivo, eles perderam as tampas, então por estar sem tampa acabou saindo bem mais barato, mas eu não preciso de tampa para nada, não preciso que fique assim, então a ideia é que a planta fique aí, nesse vaso crescendo, ganhando corpo, e enfim, para que daqui a uns dois anos eu possa, de repente, trazê-la para uma bacia menor, desculpa aqui a claridade, eu estou contra o sol, então ela é uma cerejeira, como eu disse, então ela está bem bonita, está se desenvolvendo, ela estava bem murchinha no mercado que eu comprei, eu comprei ela no Cusco, que é um mercado aqui perto de casa, de atacado, ela estava bem murchinha mesmo, eu acho que com toda a aparência de quem ia morrer, talvez por isso eu tenha colocado ela mais barata, porque mudas de maçã, mudas de cerejeira, de ameixa, varia um pouco de preço, mas aqui está em torno de 39, 45, 50 dólares, então vai de uns 35 a 50 dólares mais ou menos, tá? Então, daqui a pouco eu vou começar a transplantar, vou preparar o material aqui, e aí eu faço um novo vídeo para compartilhar com todo mundo, tá bom? Qualquer coisa, assim, não sou nenhum especialista, mas se você está assistindo, porque como eu, você é um amante dessa arte maravilhosa, no que eu puder ajudar, e o que eu quero é justamente compartilhar a minha experiência aqui no Canadá, as dificuldades que eu vou ter com o inverno, aqui a gente tem um inverno bem rigoroso, de até menos 40 graus, então, esse que vai ser meu desafio, um brasileiro no Canadá, tentando cultivar bonsai com espécies que são de regiões mais frias, e que eu não estou acostumado, não conheço, então vou ter que estudar novamente, vou ter que aprender bastante, e vai ser bastante, e vai ser bem legal. O que eu puder compartilhar com vocês, o que eu puder compartilhar de conhecimento, indicar profissionais ou lugares, eu estou com bastante dificuldade para encontrar ferramenta a um bom preço, tudo isso eu vou postando para vocês, e qualquer coisa, vocês podem colocar as perguntas que eu vou respondendo, prometo que eu respondo todo mundo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.